e olha aí rapaziada aqui que fala é o beck hall hoje não trago uma boa notícia infelizmente morreu aos 71 anos de idade o cantor naim que pena na gente ele caiu de uma escada bateu a cabeça e teve transmatismo criando a polícia investiga o caso produção jogador de pede que o pessoal de casa vai me acompanhar na matéria é o seguinte cantor naim encontrado morto em casa aos 71 anos polícia investiga o caso naim jorge lia júnior de 71 anos morreu na manhã dessa quinta-feira em tabuanda serra em são paulo a morte do cantor foi registrada como suspeita e segundo as autoridades ele teria caído de uma escada a secretaria de segurança pública ssp informou em nota policiais militares for acionados para atender a ocorrência e no local apurar o que a vítima estava sozinha em casa quando caiu dez na escadaria da residência o corpo de bombeira e o samu foram acionados e constataram o óbito o corpo foi encaminhado ao iml e o caso foi registrado como morte suspeita na primeira dp de tabuanda serra nascido em miguelópolis no interior de são paulo naim conquistou o público por meio dos programas de auditório e nos anos 80 e chegou a vencer o qual é a música quadro do programa silvio santos dono do ris da coração para que a faca e coração de melão na ilha lançou mais de 86 músicas distribuídas em 14 álbuns durante a carreira artística ele é ele pegou também o elenco de react show como a fazenda em dois mil e dezenove e paulo em dois mil e vinte e dois em uma entrevista a apresentadora luciana gímenes em 2013 ele relatou problemas de visão e que já havia passado por três transplante de córnea esse era o motivo inclusive para sempre usar óculos escuros contou de acordo com cantor a primeira vez que se passou pelo procedimento foi não foi no final da década de mil novecentos e oitenta no final de dois mil e vinte e um entretanto naim precisou passar por uma operação na córnea direita no período corria o risco de perder totalmente a visão do olho direito enquanto o esquerdo e já apresentava problemas em abril de dois mil e dezenove o cantor chegou a ser preso descumprido a lei da medida pretitiva contra a esposa de acordo com a conjugue e dele a época andréia é de cinquenta e um anos naim teria ido até a casa da ex-mulher para visitar cinco cadelas que havia ficado com sandra parecida por de off de freitas durante a separação ao abrir processo para reaver a tutela dos animais e tentar gratuidade pelos cursos legais o pedido do cantor foi negado por ele ter recebido quarenta mil pela participação na fazenda em dois mil e dezessete em outubro do ano passado andréia e naim anunciaram nas redes sociais que estavam em processo de separação os dois ganharam notariedade durante a sexta edição do próprio nosso casamento chegou ao fim não teve briga mágoas traumas a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que fomos um dia com muito amor respeito e amizade dizia o comunicado publicado nas redes sociais lamentável que triste né gente eu falo escada é um perigo eu mesmo onde eu trabalho eu tenho que subir as escadas para levar o serviço que eu faço por várias vezes eu quase que caí dessa vez depois dessa eu vou tomar mais cuidado infelizmente foi uma notícia que pegou todos nós de surpresa fiquei triste para caramba porque eu acompanho a carreira do naim desde quando eu era criança né e o tá aí o brasil perdeu mais um grande nome naim que deus te receba de braços abertos e aos familiares os meus pêsseis por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do becker hall e até mais um dois quâtar